A rocha gringa Ela não fala minha língua, mas balança o corpo É fácil de fazer pra um lado, pro outro Ela não fala minha língua, mas ela me entende É fácil de fazer pra trás, pra frente Ela não fala minha língua, mas balança o corpo É fácil de fazer pra um lado, pro outro Ela não fala minha língua, mas ela me entende É fácil de fazer pra trás, pra frente A rocha, a rocha A rocha gringa que depois I love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop A rocha gringa que depois I love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop Ela não fala minha língua, mas balança o corpo É fácil de fazer pra um lado, pro outro Ela não fala minha língua, mas ela me entende É fácil de fazer pra trás, pra frente Ela não fala minha língua, mas balança o corpo É fácil de fazer pra um lado, pro outro Ela não fala minha língua, mas ela me entende É fácil de fazer pra trás, pra frente A rocha, a rocha A rocha gringa que depois sai love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop A rocha gringa que depois sai love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop A rocha gringa que depois sai love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop A rocha gringa que depois I love you A rocha gringa que eu sou crazy for you A rocha gringa que o arrocha é pop Eu e você forever, please don't stop I love you, crazy for you O arrocha é pop Please don't stop I love you, crazy for you